Lá se vai, Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos e uma luz clareou. Lá se vai, Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos e uma luz clareou. Do cavalo caiu, cego ele ficou. Lá se vai, Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos e uma luz clareou. Do cavalo caiu, cego ele ficou. Uma voz ele ouviu. Lá se vai, Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos e uma luz clareou. Do cavalo caiu, cego ele ficou. Uma voz ele ouviu. Cristo então lhe falou. Lá se vai, Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos e uma luz clareou. Do cavalo caiu, cego ele ficou. Uma voz ele ouviu. Cristo então lhe falou. Por que tu me perseguis? Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos e uma luz clareou. Do cavalo caiu, cego ele ficou. Do cavalo caiu, cego ele ficou. Uma voz ele ouviu. Cristo então lhe falou. Por que tu me perseguis? Saulo em seu cavalo, se vai, Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos e uma luz clareou. Do cavalo caiu, cego ele ficou. Uma voz ele ouviu. Cristo então lhe falou. Por que tu me perseguis? Saulo em seu cavalo, se vai, Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos e uma luz clareou. Do cavalo caiu, cego ele ficou. Uma voz ele ouviu. Cristo então lhe falou. Por que tu me perseguis? Saulo em seu cavalo, se vai, Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos e uma luz clareou. Do cavalo caiu, cego ele ficou. Uma voz ele ouviu. Cristo então lhe falou. Por que tu me perseguis? Saulo mudou, o seu nome trocou. O pregador se tornou. Paula muito salvou. Eu não vou. Eu não vou.